Gente, o cavalo é um animal lindo demais, né? Imponente, estiloso e é sobre ele que nós vamos falar hoje no nosso Mundo Pet Especial Animais da Fazenda. Mira, essa série especial Animais da Fazenda tá muito legal, né? Bom, e como você pode perceber, o animal de hoje é o cavalo. Bom, agora eu vou bater um papo com o meu xará, o Rodrigo, que também ajuda nos trabalhos aqui da fazenda. E hoje nós vamos falar sobre o cavalo. Rodrigo, pra que os cavalos são usados aqui no sítio, na fazenda? Então, Rodrigo, aqui é mais palida nos búfalos, né? Você apartar os búfalos à tarde, fechar os carneiros e correr uma cerca, né? A divisa da fazenda. Entendi. A locomoção vocês fazem com o cavalo aqui dentro? Cavalo. Esse cavalo aqui, que cavalo que é esse? Esse aqui é um árabe. Um árabe. Bonito, né? É. E eles são animais difíceis de lidar? Eles são mais assim... Eles têm mais energia, né? Mais energia, então eles é bem, né? Como você viu agora, ele correndo pra lá, pra cá. E é fácil de cuidar? Quais são os tratos dele? Quais os cuidados que você tem que ter com ele? Trato feno, uma ração concentrada, né? Que a gente dá pra ele. E é isso. E eu tô aqui com a Kellen, que é a nossa veterinária oficial do Mundo Pet Especial Fazenda, pra falar um pouquinho sobre os cavalos. Kellen, por que o cavalo é tão utilizado na lida da fazenda? Ah, ele é bem utilizado pela sua rusticidade e por ele aguentar longas distâncias e determinados pesos. Então é um animal forte, resistente? Muito. E tem alguma curiosidade do cavalo que você poderia contar pra gente? A gestação da égua, ela dura 336 dias e um cavalo ingere, em média, 40 litros de água por dia. Por dia? Meu Deus, é muita água. A gente, recomendado pelos rusticionistas aí, a gente bebe 2 a 3 litros de água. Um cavalo bebe 40. E Kellen, os cavalos, quando eu percebo, eles sempre estão comendo, né? Sempre pastando. Sim, eles praticamente não param de comer. E se eles pararem por um período de 4 horas, já é considerado jejum. E você falou que tem uma curiosidade sobre ele, sobre a comida. Qual que era que você ia contar pra gente? Que o cavalo não vomita. Ele não vomita? Não. É um dos poucos animais que não vomita? Exato. Você também comentou que eles não têm a vesícula biliar também, né? Isso. É um dos poucos animais que não têm. Exato. Kellen, eu tô vendo que você tá com um brinco e um colar de cavalo. Você gosta de cavalos também? Gosto, gosto bastante. Como é que você já teve cavalos? Como é que é a sua história com eles? Eu já fui proprietária de equinos e também frequentava bastante cavalgadas, aberturas de rodeios. Outras curiosidades sobre o cavalo que provavelmente você aí de casa não conhecia. No mundo, existem mais ou menos 300 raças de cavalo. 80 km por hora é a velocidade que um cavalo pode alcançar durante uma corrida. Um cavalo vive geralmente de 25 a 30 anos dependendo a espécie. O cavalo mais velho que se tem registrado viveu 62 anos. Estima-se que no mundo todo existam 75 milhões de cavalos. Coisa linda, né, gente? Quanta curiosidade bacana. Você viu? O cavalo chegou a viver mais de 60 anos. Puxa vida, né? Muito bonita a matéria. Valeu. E tem mais, tá? Daqui a pouco a gente vai falar mais um pouco sobre esse animal.